Oi! Seguimos trabalhando em casa, né minha gente? Mesmo no momento que tudo isso passar, eu quero te dar algumas dicas para que você não sinta dor, nem desconforto, nem tensão. Muita coisa que a gente sente no corpo acaba cansando a nossa mente e sentir um desconforto, uma dor no corpo, acaba nos atrasando, nos tornando menos produtivos. Eu sei que você já ouviu várias dicas para se trabalhar home office e isso é muito bom. Só que eu quero te passar 4 produtos que não podem faltar na sua casa. Por quê? Mesmo que depois do isolamento você volte para a empresa, você ainda usa o computador na sua casa, as suas crianças, o seu adolescente ainda usa o computador em casa. Então eu te recomendo 4 produtos para que você se sinta melhor. Um deles é o apoio de punho para teclado. Se você é uma pessoa que utiliza o teclado com frequência, é ideal que você tenha para evitar a compressão do punho na mesa. A mesma coisa do apoio de punho para mouse. Por quê? Você ali apertando o punho pode gerar algum tipo de lesão, entende? Se você utiliza o notebook, é ideal que você tenha o suporte para o notebook. Por quê? Para que você trabalhe com o pescoço mais neutro, mais reto. Pessoa que trabalha com o pescoço muito para baixo ou muito para cima, acaba sentindo essa região. E por fim, o apoio para os pés. O apoio para os pés é prioridade para pessoas que são baixinhas. Por exemplo, você não consegue levantar a cadeira para a altura da sua mesa de maneira que seu pé fique apoiado no chão. Aí sim você precisa. Agora, se você quer uma melhora da circulação sanguínea, reduzir o inchaço, ele também é indicado. Então, lembre-se desses quatro produtos que vão funcionar, tanto agora em home office, como após também. Vai que você continue em home office depois, né? Ou que você acesse para as suas coisas particulares. Obrigada!